Olá! Você sabe o que é a teoria hipodérmica? Não? Tudo bem, eu vou mostrar para vocês. Mas antes de entender o que é essa teoria, você precisa saber de onde vêm todas as teorias. A teoria hipodérmica e todas as outras teorias da comunicação partem do princípio de estudar o comportamento da sociedade diante da comunicação humana. Por isso, foram criadas as diversas teorias que buscam explicar este comportamento. A teoria hipodérmica foi a primeira grande teoria que buscou compreender a relação entre as pessoas e as mídias de comunicação em massa. O sociólogo Mauro Wolf diz que esta teoria surgiu em meados dos anos 1930, em meio a duas grandes guerras, e que seu conceito é baseado no behaviorismo, que diz que toda ação tem uma reação. O autor fala que o fato de nesta época haver uma enxurrada de informações vindas de todos os meios é que se pensou em ver a forma como as pessoas recebiam essas informações. A teoria hipodérmica, também conhecida como teoria da bala mágica ou teoria da agulha hipodérmica, prevê então que as muitas informações expostas pelas mídias e direcionadas ao público encontram passividade total na recepção. A sociedade não apresenta nenhum tipo de filtro ou barreira no recebimento das informações, e por isso são facilmente manipuláveis. Porém, esta teoria passou a ser criticada por não analisar individualmente as diversas questões que influenciam na reação do receptor. Por isso, o sociólogo e cientista político Harold Laswell modificou a teoria. Ele dizia que a comunicação para ser efetiva precisaria responder as seguintes questões. Quem? Diz o que? Através de que canal? E com qual intenção? Para Laswell, todas essas questões podem interferir nas reações do receptor, o que não o torna completamente passivo, mas detentor de criticidade. Portanto, Laswell foi considerado como sendo quem upou a teoria hipodérmica. E aí, sacou o que é esta teoria e o que ela defende? É isso aí. Até a próxima. Tchau!